Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo rápido aqui pra passar pra vocês a minha experiência de uso com esse aplicativo aqui, ó, Cupom da Vez. Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você está buscando uma forma de fazer uma renda extra e quer adquirir o Cupom da Vez. Eu vim falar tudo pra vocês sobre esse aplicativo, vou falar se ele funciona, se vale a pena, se eu me arrependi de ter adquirido. Então, se você está querendo adquirir, fica comigo até o final. Aqui abaixo, fixado no primeiro comentário e também na descrição, eu vou deixar pra vocês o site oficial do Cupom da Vez. Pra vocês irem lá, adquirirem o aplicativo, verem mais sobre o suporte, acesso vitalício. Se você não tem nenhuma dúvida e já quer adquirir o aplicativo, o link está aqui pra vocês. Mas se você ainda tem alguma dúvida, fica comigo até o final desse vídeo. Pessoal, o aplicativo Cupom da Vez, ele é um aplicativo que foi desenvolvido através de uma inteligência artificial e que tem parceria com diversas marcas, empresas, lojas. Dentro desse aplicativo, a gente faz a validação e liberação de cupons pra essas lojas, essas marcas. E por cada cupom que a gente valida e libera, a gente recebe ali uma pequena comissão, um ganho. E depois o aplicativo nos paga via Pix. Provavelmente você já fez uma compra numa loja física, numa loja online, preencheu ali com os seus dados e depois essa mesma loja, essa mesma empresa entrou em contato com você oferecendo um cupom pra você realizar a sua primeira compra com desconto, desconto no frete. Essa prática é uma prática extremamente comum. O que muitas pessoas não sabem é que por trás desse cupom que foi oferecido pra você havia uma pessoa ali fazendo a validação e liberação. Dentro do aplicativo Cupom da Vez, a gente faz essa mesma função. Por cada cupom que a gente valida e libera, variam ali os ganhos. Mas dá pra fazer em torno de 80 até 100, 120 reais por dia com esse aplicativo. As validações e liberações são bem simples, tá? O que você vai fazer? Todos os dias são liberados ali um número limitado de cupons pra gente validar. Então a gente vai digitar alguns códigos ali, preencher com alguns dados. E essa validação já tá feita. Assim que você finaliza, o saldo já vai pra sua carteira. O que eu vejo de ponto negativo nesse aplicativo, como eu disse pra vocês, os cupons são limitados. Então você utiliza o aplicativo num dia, depois você volta no dia seguinte pra continuar utilizando. Não vai ser um aplicativo que vai te enriquecer. Vai ser um complemento pra sua renda, um valor pra você comprar alguma coisa que você queira e esteja precisando. Ou fazer o que eu faço, que é utilizar os valores ali pra pagar algumas contas. É uma renda nesse sentido. Quando a gente adquire o aplicativo Cupom da Vez, a gente também recebe o passo a passo em vídeos de como vai utilizá-lo. Então mesmo que você não tenha muita facilidade com tecnologia e aplicativos, fazendo exatamente ali como eles ensinam, você vai conseguir utilizar aí também. Bem, ele funciona tanto pra Android quanto pra iOS. Ele conta com suporte pra tirar todas as suas dúvidas. E você também tem acesso a uma garantia de 7 dias. Então se você está buscando uma forma de fazer uma renda extra bem tranquila e seguro, diretamente na sua casa, utilizando o seu celular. Você tem 7 dias pra ver todos os ganhos e funcionalidades do Cupom da Vez. Não gostando, achando que não é pra você, não gostando dos ganhos, é só entrar em contato com o suporte e explicar ali a sua insatisfação, pedir o cancelamento, solicitar o seu reembolso. Não tem nenhuma burocracia. Eu só quero alertar vocês pra vocês tomarem cuidado por onde vão adquirir esse aplicativo. Porque como ele viralizou, tem muita gente utilizando ele, tem influencer que indica ele. Algumas pessoas estão tentando copiar ali o site, tentando copiar o aplicativo. Eu ouvi também algumas pessoas falarem que adquiriram através de links em drives. Algumas colocaram seus dados em sites fraudulentos e não receberam acesso. Adquiram pelo local correto pra vocês terem acesso ao aplicativo que funciona, terem suporte pra tirar todas as dúvidas e também ter garantia pra caso você não goste. Então como eu falei pra vocês no início do vídeo, o site oficial do Cupom da Vez está fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Assim que possível eu vou responder todos vocês. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.